Deu para perceber? Isso aqui, gente, está acontecendo e acontece toda vez que a pessoa não para para ver o que está acontecendo com a sua finanças. Aí quando for perceber, ele usa o cartão de crédito e está usando lá mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil, vira uma bola de neve, tudo isso que eu falei vai para o ralo. Ele perde tudo, perde consórcio, perde capitalização, perde aqueles pacotes que ele fez de banco, jogou o dinheiro fora. Por exemplo, caixa econômica. Vamos supor que a caixa, ela começa a cobrar tarifa bancária. Dá um exemplo. Temos C6 Bank e Banco Intra. Ah, mas a caixa eu gosto muito porque eu financei uma casa com eles. Então, se o problema for só financiamento de casa com a caixa, você não é obrigado a ter conta com a gente. Se foi esse o problema. A minha irmã, ela financeiu uma casa pela caixa. Ela cancelou a conta e paga boleto hoje. A minha irmã tem pavor da caixa econômica. Da conta corrente da caixa. Então, você não é obrigado a ter uma conta corrente na caixa para pagar boleto de casa própria. Você pode pagar boleto sem ter a conta corrente. Se esse foi o motivo. Ah não, eu tenho conta na caixa porque eu gosto de cartão de crédito, eu gosto disso, meu gerente é muito bom comigo. Ok. Eu sou o cliente do Banco Brasil. Ah, eu sou estilo. Meu gerente é top demais. Tudo que eu peço, ele faz. Se eu der um downgrade, eu vou perder ele. Ok. Você tem alguns princípios com o banco. Mas, para tudo, pessoal, existe a possibilidade de uma negociação. Mesmo no banco média renda, por exemplo, você pode, ou no alta renda, negociar com o gerente. Hoje é mais flexível. Então, já antecipando tudo que se vier a acontecer ou não vier a acontecer, você já está preparado. Eu tenho uma conta, por exemplo, eu, por exemplo, tá? Eu tenho uma conta no banco original que é essencial, não pago tarifa. Pix, eu faço, não pago taxas. Tenho conta no Banco Brasil, não pago tarifa. Eu, tá? Eu dei um downgrade na minha conta do estilo, eu não usava mesmo. Dei um exemplo, eu dei um downgrade na conta do Banco Brasil para exclusivo. Hoje eu sou exclusivo, não pago tarifa. Continua para mim a vida do mesmo jeito. Não mudou nada, o meu cartão é o mesmo. Não mudou nada, mudou o gerente. E pronto, segue a vida. Então, assim, olhar por esse lado, você tem o quê? Economias. Porque eu não estou pagando tarifa para o Banco Brasil, no estilo, eu pagava R$8,90, lembra? Eu parei de pagar esses R$8,90, chega, acabou. Estou no exclusivo, saí do estilo, não mudou nada para mim. Nada. O cartão é o mesmo, a conta é a mesma, o limite é o mesmo, não fez nada. Então, o que aconteceu? Eu estou economizando R$8,90 por mês. O Prime. O Prime eu pagava R$11,90 por mês, no Prime, R$11,90. Eu não ia no Prime, eu nunca, eu não usava mais Bradesco, fui aqui em Sorocaba e cancelei o Prime. Não tenho mais conta no Bradesco. Nenhuma conta, nem varejo, nem exclusivo, nem Prime. Encerrei o Bradesco. Dei um corte no estilo. Aí hoje você tem conta no Safra, Select, Itaú Personalité, BRB, Millennium, e os bancos digitais que você já conhece. Então, assim, você entender onde está acontecendo o vazamento do seu bolso. E você já pode fazer essa lição agora. Agora. Você vai entrar no seu banco físico, verificar as tarifas que esse banco está te cobrando, tentar dar um downgrade na tarifa, uma tarifa mais barata, usar o PIX, que não cobra tarifa, né, para fazer transferências, ter uma outra segunda conta, uma secundária, para te apoiar em algum momento aí do dia a dia, talvez um banco digital, não sei se vocês vêm aqui, Inter, você escolhe qual aquela que mais atende você, né, e aí com essa isenção de tarifa bancária, que você não vai pagar, já te sobra um dinheirinho para você investir. Por exemplo, tá? Um exemplo. Muitos gostam de ter um cartão top do banco X, Y, Z, né? Então vamos lá. Você imagina, você está pagando hoje R$ 74,90 por mês num pacote de tarifa média renda, tá? Vezes 12. Você está pagando R$ 898,80 por ano, tá? Aí você tem um cartãozinho de crédito, e eu vou contar aqui para vocês, é fato verídico, tá? Isso aqui é fato verídico, que acontece nos membros inscritos do canal e outros aí que não são membros inscritos. R$ 898,00. Eu estou falando geralmente do Bradesco Exclusivo, tá? Aí você está pagando R$ 898,80 e está infapurando sem perceber porque está pagando por mês em 12 vezes de R$ 74,00. Você não sente tanto por causa do valor ser baixo. Só que nesse caso aqui, o cara te colocou, tá? Vamos lá. Vamos lá. Só para você ter ideia. Quando você para para refletir, a bomba é grande. Tarifas bancárias. Vamos somando aqui, tá? R$ 74,90, tá bom? Aí você tem um cartãozinho de crédito que ele te deu, o gerente, um cartãozinho black, que cobra anuidade aí de R$ 48,00 por mês, tá? Aí você tem um cartãozinho black que te cobra 12 parcelas de R$ 48,00. Que black é esse, Aliano? Desconheço. Pois é. É R$ 12,85, tá? 12 de R$ 85,00. R$ 1.020,00 e um cartãozinho black. Então, black... Black 12 vezes de R$ 85,00. Aí o gerente pede para você ajudar ele com um consorcinho, ou um segurinho por mês, ou uma capitalização. Vamos pegar um CAP que custa cinquentinha por mês, em 12 vezes. Um CAP que custa R$ 12,50, tá? Um CAP que custa R$ 12,50, beleza? R$ 12,50, maravilha? Então, vai somando. R$ 74,00, R$ 85,00, R$ 50,00. Aí você pede um aumento no cartão para o gerente, aí ele fala, eu consigo aumentar sim para você. Você pode me ajudar com um consórcio? Baratinho, baratinho. R$ 100,00 por mês, um consórcio. Você paga em sete anos, né? Aí você pega um consórcio de R$ 100,00 por mês. Pronto. Vamos somar aqui para a gente ver quanto vai dar? Então, vamos lá. R$ 74,90. R$ 74,90 vezes 12. Aqui é igual... Opa! Aqui é igual... A R$ 898. Aqui é igual... Opa! Sai zica! Aqui é igual... A R$ 12,00 de R$ 85,00, né? Dá R$ 1.020,00. R$ 1.020,00. Aqui dá R$ 600,00. Aí também não, né, Leandro? R$ 600,00. E aqui dá R$ 1.200,00. O que é isso aqui? Ah, o aumento de limite. Olha o consórcio, né? Consórcio. R$ 1.200,00. R$ 1.200,00. Pronto. Quanto que deu aqui? R$ 898,00. R$ 1.020,00. R$ 600,00. R$ 1.200,00. R$ 3.000,00. R$ 3.718,00. Por ano. Por ano. Só o que acontece? O cara recebe R$ 2.500,00 por mês. Como o banco cobra parcelado, então ficaria assim, ó. R$ 74,90,00 mais R$ 85,00, mais R$ 50,00, mais R$ 100,00. Ele pagaria R$ 309,90. Como é parcelado, todo mês ele paga R$ 309,90. Ele não percebe que ele está pagando uma coisa que ele poderia enxugar da vida dele. Primeiro, o cartão Black que o gerente deu, você não é obrigado a ficar na conta porque o cartão é Black. Então, por exemplo, essa conta que está tarifada R$ 74,90,00, você pode fazer ela virar essencial, ou seja, 0x00, né? Esse cartão Black, você tenta negociar pela central, a isenção da unidade. A maioria consegue. Se você não conseguir, ok. Pelo menos o pacote tarifa você já isentou. Capitalização. Isso aqui é uma besteira. Cancela essa porcaria, não vale nada. Fica na essencial mesmo. Esquece o gerente. Essencial. E consórcio, você decide. Isso aqui é um bem seu. É o seu sonho. É um futuro. Vamos supor que você mantenha. Então, se você vai pagar por mês, ao invés de R$ 378,00 por mês, você vai mudar aqui de R$ 3,718,00. Você vai pagar R$ 1.020,00 mais R$ 1.200,00. Você vai pagar R$ 2.200,00. R$ 2.200,00 por ano, por ano, ou R$ 185,00 por mês. Olha o quanto você já reduziu de custos. Deu perceber? Isso aqui, gente, está acontecendo e acontece toda vez que a pessoa não para para ver o que está acontecendo com a sua finanças. Aí, quando for perceber, ele usa o cartão de crédito e está usando lá R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 5.000,00, R$ 10.000,00, vira uma bola de neve. Tudo isso que eu falei vai para o ralo. Ele perde tudo. Perde consórcio, perde capitalização, perde aqueles pacotes que ele fez de banco. Jogou dinheiro fora. Então, eu sou mais vocês o quê? Olharem o que está acontecendo hoje na sua conta corrente. Dá uma analisada naquela conta que mais atrai você. O momento oportuno da conta. Tudo bem que você teve que se relacionar com o gerente. Para chegar onde você chegou hoje, você passou por esses momentos com o gerente. Ok, é normal, mas você pode já ir mudando o seu conceito hoje de conta corrente tarifada. De novo, a não ser que aquela conta que o gerente é muito bom com você, você gosta muito do gerente, gosta muito da conta. É top demais mesmo se manter no pacote Select, Van Gogh, Prime, Personalité, Uniclass. E você não sente tanto porque você tem um salário legal e tal. E isso não faz cócega no seu bolso. Tudo bem, nós temos um momento da vida que nós queremos ter o nosso melhor. E para ter o melhor, em algum momento, vai perder alguma coisa. Né? E para ter o melhor, em algum momento, vai perder alguma coisa. E para ter o melhor, em algum momento, vai perder alguma coisa. E para ter o melhor.